Maria Albertina Maria Albertina Maria Albertina Deixa que eu te diga Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e canto em canto Maria Albertina É como fosse nessa de chamar Vanessa à tua menina Maria Albertina deixa que eu te diga Maria Albertina Maria Albertina Deixa que eu te diga O quê? Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e canto em canto Maria Albertina É como fosse nessa de chamar Vanessa à tua menina É beijainha e muito morninha É beijainha e muito morninha Vocês! É beijainha e muito morninha 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 Obrigada.